A diversão desta vez na escola Caíque é de puro raciocínio e exige além de habilidades, muita concentração. O campeonato de xadrez conquistou os alunos de forma dinâmica em uma organização e responsabilidade que impressionou os professores. Por aqui a disputa é levada e muito a sério. Desafio que mantém uma atenção maior a cada jogada. O silêncio é máximo. O interesse dos espectadores faz com que respeitem a concentração de quem está na competição. E quem convive todos os dias ao lado desses estudantes percebe a mudança imediata de interesse e comportamento. A professora Patrícia Pungi tem a maior quantidade de alunos participantes no campeonato e diz estar satisfeita com o resultado. A xadrez é um jogo muito importante. A gente sabe que desenvolve tanto o raciocínio quanto a estratégia de pensamento. E isso também ajuda na sala de aula com relação a matemática, cálculos, enfim. Mas além de tudo isso, a questão do comportamento das crianças melhora muito. O organizador e responsável pelo evento foi o inspetor da escola, Aloysio Vasconcelhos, que iniciou o trabalho com o xadrez há menos de cinco meses. E já está atingindo os objetivos. Iniciativa que começou durante o intervalo das aulas. Primeiramente eu vim aprender, né? Eu vim aprender antes de entrar as férias de junho. O professor Luiz acabou me ensinando o xadrez. E na volta eu já vim em mente com o projeto para a escola. Primeiro e segundo ano eu trabalhava com dominós e damas. Aí o quarto, quinto ano, terceiro ano também. Aí eu passei para o xadrez. As semifinais então se iniciam. As duas duplas têm sede de conquista. Mas apenas um pode levar o título de campeão para casa. E depois de muitos minutos, os finalistas. Cheque mate. Finalistas Jonas Gabriel e Maria Alice Gonçalves. Estão muito concentrados. E a disputa acaba por tempo. A premiação foi uma surpresa. Todos os participantes receberam medalhas. Inclusive aqueles que fazem parte da turma, mas que não pôde estar presente. Gustavo Garcia Bueno foi um dos primeiros alunos da escola a se dedicar ao xadrez. A Luísio também recebeu uma homenagem. Professor de Educação Física Luiz Carlos fez um agradecimento a quem tanto se empenhou pela escola CAI. E a surpresa ficou com os quartos colocados. Todos receberam como prêmio, além da medalha, um jogo de xadrez. O campeão Jonas Gabriel ficou emocionado, pois não esperava vencer. Afinal, tinha pouco tempo de treino. Foi bom porque foi o primeiro torneio e os participantes que jogaram estavam muito bem. Emília, como foi se preparar para esse campeonato? Ah, foi difícil porque eu fiquei só um ano treinando e o resto ficou três anos, mas eu consegui. Professor de Educação Física da escola apoiou todo o projeto e afirma que a prioridade é levar o xadrez para a comunidade, incentivar os familiares a jogar junto com eles. Faz pouco mais de quatro meses que a gente está desenvolvendo com eles, o Aloísio está desenvolvendo com eles, então assim, eu acho que o objetivo a gente alcançou, que é o interesse da escola para isso. E a gente quer que, no futuro melhor, a gente faça um torneio bem mais elaborado, bem melhor. Esse foi um plano piloto. Segundo a diretora da escola, Cláudia Maria Nogueira Lúcio, a implantação do projeto na escola trouxe benefícios. Quando eu ingressei em setembro, o Aloísio veio me colocar a par desse jogo, desse trabalho, dessa ideia que ele teve e perguntou para mim se eu poderia continuar com essa ideia. Eu achei fabuloso essa ideia. As crianças, o envolvimento das crianças, eu pude perceber o envolvimento dessas crianças no recreio. E eu apoiei ele em todos os aspectos necessários. E aí Então